Na grandeza do céu Tanta paz pra desfrutar Na amizade de alguém Ou na luz da rua Cristo está Sempre olhando por mim Sorrindo pra mim Andando ao meu lado Ele vai E com Cristo eu vou Com Cristo eu vou Sem medo de falhar Pois com Cristo eu vou Com Cristo eu vou A tudo superar Amizade igual não tem Nele sei que vou vencer Tenho paz em confiar Que Jesus vai provar Que é minha luz Como posso entender Esse imenso amor Sua força, seu calor Toda sinceridade Que brota no ar Eu vou Sem medo de falhar Pois com Cristo eu vou Com Cristo eu vou Com Cristo eu vou A tudo superar Amizade igual não tem Amizade igual não tem Ele é meu Jesus Ele é meu Jesus Deus me enviod